Agentes penitenciários em greve vão limitar as visitas de familiares de presos no Complexo Penal Campinas, Hortolândia, neste fim de semana. É velado em Itapira o corpo do ex-jogador da seleção brasileira, Bellini. O capitão do Brasil na Copa do Mundo de 58 morreu ontem, há uns 83 anos. Nova outorga do sistema Cantareira, que venceria em agosto, pode ser adiada para o ano que vem. A concessão estabelece o volume de água desviado da região de Campinas para a Grande São Paulo. E com o preço da carne bovina em alta, consumidores fazem substituições no cardápio para economizar. Agora, no Bande Cidade. Boa noite. Os agentes penitenciários em greve decidiram manter as restrições na movimentação de entrada e saída do Complexo Penal Campinas, Hortolândia. A categoria anunciou que vai limitar as visitas de familiares de detentos neste fim de semana. Durante a manhã, a situação permaneceu mais tranquila no Complexo Prisional. Agentes ainda controlavam o entra e sai de presos. A greve entrou no décimo segundo dia, sem acordo entre a categoria e o governo do Estado. Hoje, seis presos que tinham audiência no fórum não puderam deixar a penitenciária. Policiais civis também tentaram, sem sucesso, negociar a entrada de 50 detentos, que estavam na cadeia anexa ao segundo distrito. O portão não vai conseguir abrir lá porque dá uma resistência dos funcionários lá, entendeu? Então lá de domínio não vai abrir. A gente pode entrar para dar uma olhada também? Pode entrar para olhar. Advogados e oficiais de justiça foram impedidos de entrar. Apenas os serviços essenciais dentro do presídio foram mantidos. Alguns agentes continuam aqui do lado de fora, mas boa parte está em frente às cadeias provisórias para tentar barrar as transferências de presos. O movimento grevista já adiantou que a visita deste fim de semana será reduzida. A entrada de parentes será de apenas um por detento. Ontem a paralisação ficou mais tensa. Os agentes penitenciários fizeram uma barreira humana para impedir a entrada de presos e a tropa de choque da PM precisou retirar os manifestantes um a um. Era mais uma tentativa para transferir 100 detentos, mas apenas 29 foram recebidos. A briga do sindicato é por melhores condições de trabalho. A categoria quer um aumento salarial de 20,64% e um plano de carreira. Eles também negociam aumento no quadro de funcionários. Hoje à tarde, um oficial da Polícia Militar tentou negociar a transferência de 60 presos do 2º Distrito para o Complexo Penitenciário, mas não houve acordo. Outros dois detentos foram trazidos da cidade de Sarutaya, na região de Avaré, mas tiveram que retornar. Já os 41 presos de Itapira, barrados ontem em Hortolândia, foram levados nesta tarde para o CDP de Americana. Também não conseguiram acesso e voltaram para o município de origem. E bandidos invadiram nesta madrugada o prédio administrativo da Praça de Pedágio, que fica na Rodovia dos Bandeirantes, em Itupéva. De acordo com a polícia, um dos criminosos, que vestia farta semelhante à da PM, teria pedido para usar o banheiro do local. O vigia acabou rendido ao abrir a porta. Então, outro homem, com touca ninja e armado, entrou e colocou um explosivo no cofre, que não abriu. Pelo menos cinco funcionários foram feitos reféns. Um deles foi obrigado a abrir outro cofre. O valor levado não foi informado. Uma terceira pessoa participou do crime. Ela aguardava em um carro a poucos metros da administração. E ainda nesta edição, você vai ver que com a alta do preço da carne, o jeito encontrado pelos consumidores para economizar foi fazer substituições no cardápio.